Dado sobre o Evangelho na Itália, a população italiana é de 60 milhões, apenas 1% de protestantes ou evangélicos. Na Itália existem 74% de católicos, mas apenas 24% são praticantes. Roma, sede mundial da Igreja Católica, é também a cidade com a maior mesquita da Europa. Quase 5% de islâmicos na Itália. Existem cerca de 22,6% entre agnósticos, ateus e sem religião. E 430 mil testemunhas de Jeová. O ocultismo é muito difundido no país. Estima-se que haja 100 mil bruxos trabalhando de tempo integral, número este três vezes mais do que o número de sacerdotes católicos. O satanismo é forte na região de Turim, é um dos centros dessa atividade. Segundo Patrick Johnston, os satanistas oram para a remoção de todos os missionários evangélicos do país italiano. Na Itália, dos 7.903 mil municípios, apenas 1.500 têm um grupo de estudo bíblico, uma pequena igreja evangélica, um testemunho na cidade. As igrejas, na grande maioria das vezes, são fechadas e sem visão de evangelização, sem a iniciativa de ir até onde se encontra o pecador. Desta forma, os grupos religiosos por ordem de tamanho na Itália são, em primeiro lugar, a igreja católica, em segundo, os muçulmanos, e em terceiro lugar, os testemunhas de Jeová. Diante deste contexto, qual é a situação das igrejas? A maioria das igrejas tem cerca de 45 membros. Existe apenas um pastor para cada 380 mil habitantes. Em média, as igrejas realizam dois batismos ao ano. Quais são os maiores desafios enfrentados pela igreja evangélica na Itália? Meus queridos irmãos, antes de compartilhar quais são os desafios da igreja evangélica na Itália, é importante aqui ressaltar que a Itália é um dos lugares mais difíceis para a pregação do evangelho. Na verdade, muitos consideram a Itália como um cemitério de missionários, pelo fato de que a maioria deles desistem do ministério na Itália antes mesmo de completar três anos. Tamanha a dureza e a dificuldade neste país. Quando nós pensamos nas dificuldades da igreja evangélica na Itália, nós podemos ressaltar pelo menos três pontos importantes, três aspectos, três desafios principais. O primeiro de identidade, o segundo de unidade e o terceiro de formação. Vamos explicar isso rapidamente para vocês. Nossa luta tem sido grandemente em afirmar não o que somos, mas o que nós não somos. Muitas vezes as pessoas não têm aquela compreensão de quem são os evangélicos, os cristãos, os discípulos de Jesus. Então, em primeiro lugar, nós precisamos dizer para eles o que a gente não é, para depois dizer aquilo que nós somos. Olha só que desafio. Em termos de identidade, nós não somos, religiosamente falando, como os católicos, romanos. Nós não somos teologicamente liberais. Talvez muitos de vocês não sabem, mas aqui na Itália o número de teólogos liberais, infelizmente, é muito grande. Nós também não somos culturalmente seculares. Ou seja, nós não é que colocamos o racionalismo acima da fé. Em primeiro lugar, vem a fé, a fé nas Escrituras, a fé no Senhor Jesus, a fé no Evangelho, a fé no nosso Salvador. Veja bem que nós também, muitas vezes, tenho que, às vezes, dizer aqui para as pessoas que nós não somos, por exemplo, testemunhas de Jeová. Porque muitas pessoas conhecem mais os testemunhas de Jeová do que os próprios evangélicos e discípulos de Jesus. Esta é a questão da identidade. No que diz respeito à unidade, nós precisamos fazer juntos o que é biblicamente possível. Por exemplo, um testemunho público, a evangelização, a plantação de uma igreja. Eu costumo dizer que a Itália, os crentes na Itália, são como uma pizza. Cada um tem a sua fatia. Porque, muitas vezes, existe esta desunião, esta questão territorial, um ciúme tremendo, uma desconfiança. E isso impede, muitas vezes, a colaboração para que possamos alcançar províncias, regiões, localidades ainda, onde não existe um testemunho da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Em termos ainda de formação, a formação, quando eu digo discipulado e a formação teológica, a formação não tem sido visto como uma prioridade. Na verdade, alguns pastores, entre aspas, eles acham que se os membros da sua igreja, eles estudarem e talvez tiverem maior conhecimento do que ele, isso não é bom. Então, ele, muitas vezes, impede de que os membros estudem. Ele tem, também, assim, digamos, uma certa insegurança. Então, a maioria dos líderes tem essa dificuldade. Eu tenho, também, para dizer para vocês que, aqui na Itália, a maioria dos líderes são autodidatas, ou seja, autotreinados. Não passaram por uma formação teológica, por um mestrado, por um doutorado em teologia e no ministério. Então, isto vai pesando muito na realidade da igreja local. Ainda em termos de formação, a preparação, muitas vezes, é superficial. Justamente, como eu disse antes, é uma questão de autodidata. A situação só vai melhorar até que os novos e futuros líderes sejam realmente bem preparados para o ministério. Deus tem me dado essa alegria e nós vamos continuar trabalhando nessa questão da identidade, da nossa unidade e da formação de crentes e de futuros líderes aqui na Itália, principalmente no que diz respeito aos nacionais. E por falar nisso, o que é que mais encoraja hoje a obra de missões na Itália? É isso mesmo, o que é que nos encoraja? O desafio é grande. Eu e a minha esposa Anne já estamos aqui há mais de 20 anos e Deus tem nos abençoado, graças ao Senhor Jesus Cristo. A ordem é esta, o que nos encoraja a expansão da obra de missões no campo italiano. Olha só, quero apresentar para vocês, para você, meu querido irmão e irmã, a igreja, a nossa família, o Fabiano, a minha esposa Anne e depois nós temos os nossos três filhos que nasceram aqui na Itália, a Fabiola, o Fernando e o Fabrício. Vou contar rapidamente um pouco da nossa trajetória aqui na Itália. Chegamos no campo missionário em 1998, na cidade de Nápoles, e depois de plantarmos uma igreja ali naquela cidade, em 2003 nós nos transferimos, depois de apresentarmos um projeto para a Junta de Missões Mundiais, na época ainda tinha o pastor Valdemiro Timchak, e nós apresentamos o projeto para a plantação de uma igreja na região de Emília, Romanha. Em 2015, depois de termos plantado uma igreja aqui na cidade de Tiesena, a partir do zero, nós começamos a obra de evangelização na cidade de Rimini. Projeto Tumi Ami. Ami é esse acróstico, A-M-I, Ação Missionária Italiana. Este projeto maravilhoso que tem como objetivo, meus queridos irmãos, aquele de continuar realmente levando a obra do Senhor. Nós podemos resumir o projeto Tumi Ami como um projeto que tem como prioridade a evangelização e plantação de igrejas, ensinamento e formação de líderes, naturalmente aqui o discipulado e a formação teológica, e a expansão e o envio. Então, ou seja, a preparação e depois disso, delegando autoridade para que essas vidas possam continuar adiante, levando a obra de Jesus. Os irmãos estão vendo aqui, esta aqui, esse ponto azul, é a A14, que é uma autoestrada muito importante. E antes disso, eu posso mostrar aqui nesse mapa também as regiões, né? São duas regiões, Emília, Romanha e Marque, aonde nós estamos trabalhando. E aqui, então, nessas duas regiões, porque aqui na Itália, a Itália não é dividida por estados, mas sim por regiões, e dentro das regiões nós temos as províncias. Então, nós temos aqui a província de Ravenna, nós temos a província de Forlicezena, e nós temos também a província de Rimini, sem contar ainda a província de Pêsaro Urbino. No exato momento, pela graça de Deus, nós temos a Igreja Evangélica Batista aqui na cidade de Tiesena, e também agora a Igreja Evangélica Batista na cidade de Rimini. Nós, pela fé, queremos também chegar ainda em cidades como Ravenna. Deus já nos tem dado pessoas, nós estamos já na fase de preparação, e pela fé, no futuro, nós estaremos chegando lá pela graça de Deus. Temos ainda também, ainda o objetivo de chegarmos na região Delemarque, ou seja, na província de Pêsaro Urbino, e eu quero que vocês orem também por San Marino, pois é um país dentro do território italiano, e nós queremos chegar ali, pela graça de Deus, para continuar plantando mais igrejas. Temos vivido um tempo bem difícil. Na verdade, algumas pessoas dizem, você precisa esperar o melhor, mas você precisa se preparar para o pior. E você, meu querido irmão, irmã, jovem, adolescente, você que faz parte da terceira idade, você, pastor, que está há muitos anos, ou talvez há poucos anos no ministério, como você tem enfrentado e vivido este tempo? Nós, como discípulos de Jesus Cristo, precisamos nos lembrar que algumas pessoas vão viver de maneira determinada, e outros vão estar desfalecidos. Alguns serão covardes e outros serão corajosos. Você, como vai viver este tempo? A palavra de Deus nos lembra que o sofrimento e as provas fazem parte da vida do crente. Em Atos capítulo 14, versículo 22, nós lemos, A vida do crente, diferentemente daqueles que pregam a falsa teologia da prosperidade, faz parte, na nossa vida, os desafios, as provas. Mas nem por isso nós precisamos desistir. Pessoalmente, eu compreendo que a nossa vida, o nosso comportamento, a nossa maneira de viver, está diretamente relacionada com a nossa compreensão de quem é Deus. Se nós o conhecermos realmente através da sua revelação específica, que é a palavra de Deus, revelação esta que é inerrante, que é inspirada, inspirada, revelação esta que é infalível da parte de Deus e que naturalmente não é como o leite que depois de três dias você precisa jogar fora, mas ao contrário, é sempre atual esta palavra. Esta palavra nos estimula a seguir adiante e a ter coragem no nome de Jesus. Por meio da palavra, nós podemos, através desta revelação, conhecer bem o nosso Deus e, consequentemente, aprender que a natureza do nosso Deus é divina e que o seu poder é eterno. Não existe no universo ninguém que seja comparado ao nosso Deus. E por esse motivo, porque a sua natureza é divina e o seu poder é eterno, eu e você podemos enfrentar qualquer situação e os desafios e as dificuldades de uma outra forma. Para você que está no Brasil, para mim que estou aqui na Itália, no nome do nosso Senhor Jesus. Quando nós compreendemos esta revelação de Deus através da Escritura, ou seja, a pessoa de Deus, quanto mais você o conhece, o que acontece na nossa vida? Uma correta compreensão e um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, que é o Messias, não apenas satisfaz a nossa curiosidade, mas nos estimula ainda mais a fidelidade. Quanto mais você conhece Deus, mais fé você tem no Senhor, mais determinação você tem para servir. E eu posso dizer para os irmãos que esta realidade, mais a certeza do chamado, da vocação missionária, isso, meus irmãos, tem sido a âncora da minha vida, que me estimula a andar avante, sempre cada vez mais firme na obra do nosso Deus. Realmente nós precisamos de poder para fazer a obra de missões. Nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos de oração para fazer missões. 24 horas, 7 dias por semana. Nós precisamos do método de Cristo discipulado. Nós precisamos de evangelismo. E com tudo isso, a nossa igreja vai se tornar uma igreja ainda mais relevante no mundo. Paulo, quando ele fala com Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 7, ele diz, Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Os irmãos sabem que a referência que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é a presença do Espírito Santo de Deus na vida do crente. Aquele Espírito Santo que estimulava o apóstolo Paulo, o Espírito Santo que era juntamente com Timóteo para que ele fizesse a obra de Deus. E essa ação do Espírito Santo transforma a vida do mensageiro, mas transforma também a vida da pessoa que precisa ouvir o evangelho de Jesus. Por isso mesmo, o desafio que nós temos é viver o poder que transforma. E transformar vidas através da pregação do evangelho de Jesus Cristo. Você está pronto para viver este poder que transforma? Este é o tema da campanha da Junta de Missões Mundiais deste ano. E eu quero desafiar a você para que você ore, para que você doe, para que você vá e seja parte integrante dessa obra de missões. Você aí no Brasil, eu estando aqui na Itália, esteja conosco participando desta obra, porque nós vamos continuar transformando vidas através da pregação do evangelho, porque é o poder de Deus que transforma vidas. Vamos juntos, cada dia mais, participe conosco do projeto de adoção missionária. Participe através da Junta de Missões Mundiais. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho